Nossa, olha só que situação Nossa, alguém tirou a tinta aqui e não pintou, olha o que que virou Vamos ver Ixi, acho que quebrou Acho que quebrou Acho que quebrou, hein Tá vendo que situação? Ó, então tô levando esse carro sujo aqui pra casa, né Tô bem encabulado aqui esse painel Olha isso Meu Deus do céu Impressionante Ó, então tem essa amassada aqui Ó Tá vendo? Esse problema aqui Ó Desse jeito aqui Olha só que situação Tá vendo? Faltando uma calota ali Ó, então vamos tentar entender, né? O que que tá acontecendo aqui Esse farol sempre desbota, né? Impressionante Ó, então isso aqui, ó A gente percebe que aqui tem isso aqui e aqui tá Assim um pouquinho desencaixada essa peça aqui, ó Porque aqui tá um pouco fundo Então tem que tentar rebater isso aqui um pouquinho pra cá, ó Ver se dá mais certo aqui E vamos tentar melhorar esse motor aqui Que é bem diferente do nosso CHT, né? Eu acredito que seja, porque não parece Mas aqui, ó Tentar, primeira coisa Tentar entender como é que tira essa grade aqui Tô vendo esse parafusinho aqui Tô vendo um aqui Tô vendo outro aqui Então vamos soltar isso aqui L10 que entra aqui nesse parafuso aqui, ó Acho que agora vai sair Esse lado de cá não tá original mais Tá quebrado esse encaixe aqui, ó Ó Tá vendo? Não é o parafuso original daí, ó Parece que o original é esse, ó Tá diferente, mas vamos tentar tirar ele Aí, ó Agora fica mais fácil rebater aqui, ó Tá vendo aqui a situação? Tá vendo aqui, ó É mais largo Então aqui trava aqui, ó Trava aqui dentro E o que tava aqui, ó Ele é mais estreito, ó E ele não trava aqui Quando você roda lá, ó Gira a porca lá E ele gira tudo aqui dentro, ó Porque essa pecinha aqui Ela não é a daqui Entendi Mas dá pra colocar isso aqui sim Só tô explicando por que tava rodando tudo Então tá aqui A nossa gradinha E tá aqui essa peça Então agora aqui Vamos tentar melhorar isso aqui, né Vamos ver o que dá pra fazer aqui Ó, eu vi a dona do carro falando Que precisava comprar um outro capô Vamos comprar um capô Por causa disso aqui Vou pegar a lixadeira Vou mandar ela aqui Descasque essa massa aqui E vamos ver o que que tá aqui Porque esse aqui Não sei Acho que não tem necessidade De comprar um capô Só por causa disso aqui não Aqui não é a seguradora, né Porque esse aqui Se for uma seguradora Capaz Que é só o capô O capô todo mesmo, né Mas não é o caso aqui Então o negocinho aqui Ó, isso aqui já tem Uma tinta grossa Aqui por cima, né Vamos tentar entender O que que tá acontecendo aqui Vamos ver se pelo menos Melhor essa aparência Desse negócio aqui Vamos aqui, ó E aqui tem uma gretinha Aqui, ó Vou tentar bater Isso aqui, aqui Ver se isso aqui Volta um pouquinho Apesar que aqui não tá torto Não tem nem o que voltar aqui É uma coisa tão mínima Que dá a impressão Que essa massa Que tá sobrando aqui, ó Se eu tirar essa massa Sobrando aqui Acerta aqui, ó Dessa impressão Bati aqui Mas deu pouca diferença Porque eu não tô vendo Tanto torto aqui assim Tirei essa massa aqui Vê o que que acontece Né Vamos dar a lixadeira aqui Mas não tinha tanto problema Aqui não Eu ouvi alguém dizendo Enquanto trocar o capô Dei uma batidinha aqui Por dentro aqui Nessa gretinha aqui, ó Aí Preciso trocar o capô aqui não Ó Então dei uma lixada aqui, né Agora aqui, ó Tem as descascadas aqui Aqui e aqui Essas pontinhas assim, ó Passar a lixadeira aqui E tentar melhorar isso aqui Mas não é nada muito grave Isso aqui não, viu Nada que seja muito grave não Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ah, agora deu mais certo, ó Tá vendo? Mas isso aqui é uma coisa que não precisa pôr massa aqui não Não, então aqui já vai dar mais certo aqui, ó Já encostou aqui, ó Tá vendo? Aí Ficava longe, ó Não, então aqui já tá resolvido Nossa, mas ficou grossa essa pintura aqui Menino, velho Tá vendo? Ficou bem grosso Ó Ó Tirei aqui, ó Tá vendo? Agora vou tirar aqui, ó Ó Aqui não tem necessidade nem de... É uma massa tão fina que nem não significa nada, né? Nem não significa nada Então agora vamos lixar essa peça aqui E ver o que que acontece Ó Tem isso daqui que parece que isso aqui não é do carro não, né? Ribite? Acho que não Tá vendo? Aqui, aqui É Tem essa amassada aqui Eu acho que eu preciso, né? Tirar uma... Deixa eu ver aqui Tem um buraco aqui, mas não dá Será que dá? Vamos ver aqui Tá vendo aí? Tá por dentro aqui, ó Ó Vamos pegar aqui e fazer aqui Aí Não, mas é molinho demais essas latas Meu Deus Que isso? Não pode nem encostar Não Mas aqui não vai adiantar não, hein? Só que encostar aqui de novo vai afundar Meu Deus Impressionante o trem disso Mas Essa lata aqui Precisava de um reforço aqui no meio, ó Ela é muito mole Vê isso aqui Que jeito que é esse trem aqui Vamos olhar Ó Aqui tá solta aqui Ó Alguma coisa tá errada aqui Alguma coisa desencaixou ali Não sabemos como é Nossa, aqui é encaixado ali Tá vendo? Mas tá solta Vamos tentar entender como é que é isso aqui Porque eu deixei que não adianta Né? Eu tô aqui tentando entender como é que isso aqui é parafusado Aí eu abaixei aqui, ó Olha aqui como é que funciona esse negócio aqui embaixo Aqui, ó Tem um parafuso aqui, ó Outra aqui E vai saindo até chegar lá no final, ó Então é aqui por baixo que tira Olha lá Dá para acreditar que cometeram o mesmo erro Que cometeram no forro de porta do Del Rey Eles usam esse grampo aqui, ó Só que o grampo tem muita pressão dentro da lata E quando você vai puxar, ele não sai de dentro da lata Mas solta aqui, ó Tá vendo? Igualzinho o forro de porta do Del Rey, ó Quando você vai arrancar o forro de porta do Del Rey Normalmente ele arranca daqui E o grampo fica lá, ó Tá vendo? Que coisa aí, ó Muita pressão aqui, ó E aqui não tem resistência para aguentar a pressão aqui Aí acaba aqui Estraga aqui, ó Tá vendo? Por isso que esse tenta desencaixar daqui, ó Tá vendo por que estava quebrado aqui, ó Ah, agora eu entendi Que coisa, hein Ó Quebrado aqui, ó Porque na hora que vai puxar Ele fica preso aqui, ó E quebra aqui, ó Tá vendo? É isso que acontece Essa peça estava quebrada por isso Eles do fabricante fabricou essa peça muito fraca aqui E muito resistente aqui, ó Aí quando você vai puxar Quebra aqui, ó Tá vendo? É o que acontece Essa peça está quebrada Mas que saudade da lata do meu Del Rey Vocês acreditam que só na hora de tirar o plástico aqui A lata fica mexendo? Esse plastiquinho aqui, ó Parece a questão do forro da porta de Del Rey, tá vendo? Na hora que você vai puxar ela aqui E você vê que a lata fica torcendo, ó Impressionante o negócio desse Tentou colar aqui Mas não deu certo não Porque já soltou Tá vendo? Tá porque já está quebrado aqui, ó Tá vendo só que coisa? Mas é isso Então deixa isso aqui a turma Ó, lá de cá, ó Tá observando aí que situação? Tirar os parafusos por baixo aqui E depois puxar aqui É parafusado por baixo E encaixado aqui, ó Aqui é puxado mesmo E o Nox vai puxar Provavelmente pode correr o risco e quebrar Mas vamos ver Hum Tem um negócio estranho aqui O que aconteceu? Certamente alguém enfiou um negócio aqui Para tirar o miolo Enfiar alguma coisa por aqui E destrancar a porta Já aconteceu, viu? Esse carro aqui Olha aí o que aconteceu aqui Tá vendo? Situação Já tentaram arrombar esse carro em algum momento Vamos ver aqui Isso aqui já caiu tudo Então tem que tirar esse plastiquinho aqui Encaixar nessa peça Para quando for colocar Está encaixado aqui primeiro Para depois aqui, ó Então está tirado aí Mais uma peça Vamos tentar entender isso aqui Bom, isso aqui a gente percebe Esse farol quebrado Quebrado aqui Será que para tirar esse farol é só aqui E aqui Será que é só isso? Ó Aqui A gente percebe que tem alguma coisa aqui, ó Ó Aqui é um quebrado Tá vendo? Ah, está quebrado mesmo Acabei de ver Sempre quebra Vamos tentar entender isso Uma faixa de mar Para ser verdade Uma coisa dessa Tem esses dois parafusos aqui, ó Beleza Só que tem outro aqui, ó De trás do para-choque Olha só Ou seja Para me tirar o farol Eu tenho que tirar o para-choque Olha isso Rapaz do céu E o para-choque Olha aí, ó Está vendo? Está quebrado, né? Então aqui, ó A lente está quebrada Fica por trás do para-choque Agora Para mim tirar esse para-choque aqui, ó Veja bem Está com ribite aqui, ó Olha só que situação Então essa aqui é a parte complicada, né? De querer fazer o carro direito Porque veja bem Para fazer direito Tem que ser dois farol e um para-choque Para fazer direito E aí vai mais dinheiro, né? E aí Porque como é que eu vou tirar esse farol aqui? Tirar o para-choque Para colocar esse farol todo encardido aí de novo, né? E esse aqui ainda quebrado Está vendo? Já foi remendado uma vez, ó Então aqui, nesse caso aqui Acho que vai ter que deixar quieto assim, viu? Porque quando essa pessoa tem muito dinheiro E fala, ó Troca tudo que precisar É assim, mais fácil, né? Mas agora aqui no caso Não sei se compensa Não sei se compensa Então é complicado Meu Deus Olha isso aqui, ó Em algum momento Foi colocado um parafuso Que não é o parafuso daqui Na hora de distorcer Ele só quebrou Porque entrou forçando Na hora de sair Não saiu Está entendendo aqui Como é que funciona? Então aqui, ó Tem esse pedaço aqui, ó Que é o daqui, ó Tem que colar e deixar isso quieto Porque só tem que gastar dinheiro demais, né? Para arrumar tudo Tudo igual Para ficar original No final vai ficar bem caro Mexer com esse carro aqui E a ideia era só arrumar o capô amassado Meu Deus Ou quebrado que seja a massa Tentar tirar esse daqui Com a broca aqui, ó Depois passar um parafuso aqui Com porca Vai ser o jeito Tá vendo? Então esse milagre Não vai dar para mim fazer, viu? Passar para a próxima parte Tentar ficar sofrendo isso aqui, não Viu? Vamos ver aqui dentro desse porta-mala Que que é isso aqui mesmo? Que que é isso aqui mesmo, meu Deus? Nossa, parece uma laranja podre Que que é isso? Pão de forma Nossa, meu Deus Eu já estava perdido Dia 20 do 9 Estou gravando esse vídeo Dia 17 do 9 do 2024 Vou arriscar o começo, não Ainda mais que estava junto com isso aqui Faça bom, aproveito Vamos para o lixo O que que é isso aqui, meu Deus? Não sei o que que é isso também, não Não sei que eu gosto de sacar Tem velho no lixo Tá vendo? Até que por dentro desse carro tá bom Uai, tem uma correia aqui Olha lá Pensou? Isso aqui provavelmente Tá com o encaixe quebrado, né? Se não vai comprar uma lanterna nova Então não adianta mexer Né? Mas é isso Agora eu vou passar uma lixa d'água Nelho inteiro E ver o que que dá pra fazer Nesse carro aqui Vamos ver Vamos tentar melhorar Essas aparências feias aqui Ó Vamos tentar melhorar Tá vendo? Primeiro vem com a minha água Pra não perder o costume Ó Minha água não pode faltar De jeito nenhum E vamos ver Desgastar com o mecânico Esse carro aqui com certeza Passou por manutenção Nessa parte aqui passou Certamente pelo que eu tô vendo Parece que trocaram esse radiador Parece que é um radiador novo Parece que trocar Aparentemente parece que é novo Esse líquido de arrefecimento aqui E uma correia Deve ser uma que vai aqui assim Ó Que tá lá dentro do carro Passei uma lixa d'água Seis centros aqui ó Tirou umas manchas aqui Porém aqui ó Saiu no branco né Que foi o que precisou lixar Pra tirar essa peça E tirar o encardido lá Aqui não tem massa nenhuma mais ó Tá vendo? Olha só Aí Então eu acho que Tá no caminho né Então o nosso carro tá aqui Fiz essa pequena compra aqui Foi R$ 560 Que é Essa tinta aqui Cinza pros metálicos O primer E aqui o verniz Né E aqui Tinta aqui Obrigado.